Música Música Salve salve galerinha Minha Roosevelt Potter de novo na área No jogo Monster Hunter World De Iceborne Trazendo aí pra vocês Mais uma de minhas builds E essa build é voltada a lançar Bom Fiz uma build aqui, na verdade eu fiz upgrade Da build de lança né Contra o Zinogre Tenebroso É uma build que eu já tinha do Zinogre Tenebroso né, antes De fazer upgrade, então eu fiz O upgrade dela e tô trazendo Pra vocês aí E vambora Vou tá mostrando aqui a build, vou tá falando Dela e logo em seguida Tá encarando o Zinogre e o Tenebroso pra vocês verem Galerinha, mas lembrando vocês Antes disso Dá chinelada no joinha, não esqueçam Dá chinelada no joinha galerinha Quem puder aí compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra virem conhecer Se inscreverem no canal, ajudar bastante O canal a crescer Beleza galerinha, então bora lá Vamos conhecer a build aqui em questão Poriquinha aqui Poriquinha vem pra cá Poriquinha sempre Pronto Bom galera Eu tô utilizando o Krista Kijar de Raio Né Tá aqui a Krista Kijar de Raio Tô utilizando aqui a skin Do próprio Zinogre Que eu achei bem bacana E tô utilizando a skin aqui Do Tobi Kadashi galera Com o elma ali O outro elma ali que eu botei ali pra fechar Então ficou desse jeito aqui E... Pô lá então Então é isso aí Krista Kijar de Raio Ah... Os meus status são aqueles ali, ó 685 de ataque A afiação dela é azul Mas é uma afiação bem bacana 31% de afinidade Elemento Raio 1000 Tô com dano de elemento Raio de 1000 Galera, pra vocês terem ideia É bem alto esse dano elemental de Raio aqui Ah... 1066 de defesa 46 de fogo 17 de água 26 de raio 30 gelo E 34 dragão Galerinha O amuleto é um amuleto de choque nível 5 Tá no máximo Raridade 11 Manto temporal Manto impacto São os que eu utilizo E... O set é esse daqui, né É... Partes aqui do braquíde escolérico Partes aqui também Do... Do orgulho beta mais, né Temos aqui 3 partes Aqui também Do alatrion Galerinha O bazel, né O bazel aqui que eu tô utilizando também Vulcânico Bom, aqui no elmo eu tenho aqui Bloqueio nível 2 Exploração de fraqueza nível 1 Dois engaixos nível 2 E o engaixos nível 1 No peitoral Eu tô utilizando pelo fato de também ter bloqueio nível 2 O engaixos nível 4 E dois engaixos nível 1 Ah... No cotovelo aqui Escadura beta mais, né Que é do alatrion Temos reforço de ataque nível 3 O engaixos nível 4 E engaixos nível 3 No cinturão Reforço de ataque ali também nível 3 Resistência dragão nível 3 O engaixos nível 4 O engaixos nível 1 E nas perneiras Temos defesa nível 3 Dois engaixos nível 4 E o engaixos nível 2 Galera Tá aqui o upgrade que eu fiz Antes eu utilizava É... Três partes do braquíde Se eu não me engano Né Era três ou dois aqui Agora eu mudei E tô utilizando o alatrion Galerinha Bom, vamos agora pros adornos, né É... É... Na lança, infelizmente Ela não vem com engaixos A gente tem que pôr engaixos nela, né Fazer as melhorias lá nas terras guias E eu não fiz isso Eu acho que a única coisa que eu fiz aqui Foi botar afinidade Vamos dar uma olhada nela O que eu fiz É... Foi afinidade e defesa Então minha defesa tá mais 35 ali Bona de defesa E afinidade ali também Os adornos que eu tô utilizando aqui no elmo É... Olho da mente Que não pode faltar Eu acho bem interessante Joia de escudo 2 com certeza E vitalidade 1 Temos aqui resistência à água Infelizmente não é a jogadora resistência à água E uma crítica aqui também pra fechar, galera E nos mantos 2 desafiantes e 2 ataques E as habilidades ficaram daquele jeitinho ali, ó, galerinha Ataque no 6 Né, pelo fato de tá aqui no... Mas eu posso tirar um ataque aqui Eu vou tirar esse ataque e botar aqui... Vou botar aqui... Especialista, pronto Então estamos ali com o ataque nível 5 Nível 6 tá porque tem essa joia de ataque aqui Joia de raio tá no máximo Ataque de raio Tá no máximo Defesa nível 4 É... Reforça de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a gelo 3 Resistência a raio 3 Resistência a dragão 3 Crítico 3 Resistência à água nível 2 Felizmente... Né, eu poderia deixar ele nível 3 aqui com isso aqui Mas não tem problema Tanto faz Né, como vocês podem ver aqui, ó Se eu tiro a minha defesa Meu elemento cai pra 980, né Joia de defesa Agora se eu ponho a joia de ataque De ataque não Joia de água, né O riacho Não dá em nada Então Eu preferi deixar aqui Defesa Que aí já fico com mil ali de elemento Elemento ali de raio, galerinha Ah... Temos o crítico 3, né Que eu já falei Os profissionais de fraqueza já estão vindo do elmo Olhos da mente aqui Aumento de bloqueio E o elemento crítico, galerinha Então É isso aqui, é a build Pra tá encarando os no-grade tenebroso Vamos partir pro mesmo Vamos ver lá Ver como é que vai ser Mas antes disso Eu vou vir aqui A dica que eu tô falando aí pra vocês, né Falei nas outras builds Né, lá de lança É essa aqui, ó Mais resistência elemental G Que aí Dá uma bela ajuda Vamos ver pra conta Que a gente vai ficar aqui O nosso ataque aqui De raio Pra vocês terem ideia Aumentou lá 50 Tá em 1050 Ataque de raio Antes era 1000 Então aumentei aí Mais 50 Que vale muito a pena Galera Agora sim A gente pode Pegar os inogres Beleza, galera Vambora E... Vamos lá Vem comigo Chegamos neles Inogre tenebroso Localizado à nossa frente Ele já tá nervoso Então vamos lá Vamos bater Eu vou tentar pegar ele aqui, galera Cadê a pedra que tinha aqui? Ah, me acertou Tentar pegar ele E bater naquele muro Bem ali, ó Pronto Garoto Batemos com a cabeça dele Na parede Então tá bom Ih, esqueci de beber Bebida quente, galera Esse aqui é um saco Esse lugar Pera aí Bebida quente Cadê ela? Oh, bebida quente Cadê? Aqui, ó Pronto Felizmente Tem isso aqui Desse lugar Tem que tomar Bebida quente E bora lá, então Parti agora sim Pegar mais uma pedra Ih Vamos ver Vamos esperar o Nosso queridão Vim pra cá Eu tô achando Que ele vai atrapalhar Nossa jogada Mas vou esperar ele Vim pra cá Vou ficar aqui No cantinho Galera Não adianto Que acho que ele já me viu Deixa eu ver Se ele já me viu Não Bora lá Agora sim Pronto Agora sim Galera Ai, Tigre Que se enchendo o sacolé Agora a gente pode pegar O Zinogre Ah, Devil Joe Ah, Devil Joe Galera Difícil Não vai dar pra bater A cabeça desse bicho Na parede não Porque muito bicho Atrapalhando Felizmente Eu tenho que ter esterco Aqui É muito chato Esses bichos São chatos Ó, ele vai justamente Pra onde Devil Joe tá O chato disso Galera É isso aqui Eu expulso um E eles vão justamente Pra onde eu expulsei o outro Isso aqui É chato demais É chato demais Não tem ideia Galera Como é chato Como é chato Eu vou atacar de novo Isso Vamos ver pra onde que ele vai Vai, Devil Joe Eu já te expulsei Vai, Devil Joe Ele não vai embora E eu expulso o Devil Joe Ele não vai Ah, Devil Joe Fala sério Cara Eu tô quase morrendo aqui Ele não vai Devil Joe Atrapalha muito Galera Bem chato Ele atrapalha demais Na nossa jogada Deixa eu ver Pra onde que o Zinnok Vai Eu não vou expulsar Mais Devil Joe Não Tá indo embora Bora Ih Estrondou aqui o chão Bora Muito chato Devil Joe Galera É um bicho muito Intrometido Ele sempre Tá se intrometendo Aqui nas Nas batalhas Eita Nós Já tem outro ali Felizmente Esse lugar aqui Tá muito cheio De monstros Eu nem vou tentar Mais Pegar esses bichos Não Vamos lá Vamos continuar Aqui Olha Quem tá ali Ah, tá Voltou Eu pensei que você Deve o Joe De novo Não dá Não dá É muito chato Galera Não rola Mesmo Não rola Mesmo Vamos tentar Pegar ele Agora Ah, não vai Ficou nervoso Tá nervoso Tá nervoso Bicho Mas o ataque Tá ótimo Galera Tá dando um bom Ataque aqui De raio Deixa eu sair Desse lugar Tô no péssimo lugar Chama ele pra cá Queria ser a arma Mas eu vou esperar Vou esperar Pronto Quebrou Lá Lá vem Devil Joe De novo Eu vou ter que afiar Minha arma Botar um negócio Aqui Porque senão Vai dar ruim O programador Agora afia a arma Bom Vamos lá Pronto Conseguimos afiar Ah Me pegou Valeu gato Como o irmão Um deles E Nogre Galera O outro Esse Nogre Também é chato Igual o outro Ele é chato Igual o outro Então é bem chatinho Ele não para Ele fica pra lá E pra cá Bom Correu Correu Vambora Tenta pegar Essa pedra Aqui De novo Tenta Atacar ele Na parede Galera Os dois Nogres São bem chatinho Bem chatinho Mesmo Galera Vamos lá Acho que eu vou Tomar uma bebida Quente Porque eu tô Achando que Daqui a pouco Vai perder O efeito Aqui Vou afiar De novo Aqui A minha arma A lança Né Pronto Bora Bora Agora vai Galera Vamos lá Só defender Nós temos Um bloqueio Muito bom Vamos lá Vamos lá Tem que tomar aqui uma poção Aproveita e toma outra Sentiu, hein? Ah, não vai dar pra bater Vamos ver se dá pra bater a cabeça na parede Não dá, ele tá com os olhos vermelhos Tá bem ativo Mas tá sentindo as tocadas, galera Quebrou Agora vai Agora sim Agora sim, galera Agora foi Tá quebrando, hein? Tá quebrando Caiu de novo Caiu aqui Ah, pegou Sai de mim, Zinugre Deixa eu tomar um pote aqui Precisava afiar a arma Vou tentar dar aquela afiada aqui, galera Ah, me atrapalhou o vento Peraí, vento Agora vai Pronto Ali tem um geyser Que às vezes Que às vezes complica a nossa situação Ih, arrei duas estocadas Bom Bora atrás Aproveitar que ele foi pra lá Toma mais uma poçãozinha Pega uma pedra aqui Que eu vou atacar uma pedra Na estalactite Pra cair em cima dele Já vai dar um dano bem forte Ali, ó Ah, Devil Joe tá ali Caramba, galera Como é chato Como Devil Joe é chato Demais Caiu no Devil Joe Ah A pedra caiu no Devil Joe Eita, nóis É agora que o bicho pega Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Porque Quando eu ver o Joe ali Não vai dar, não Vou tentar botar aqui Eu vou ter que expulsar ele Ele não sai dali Ele fica ali Até Você chega Só que eu atirei no errado Não atirei não Atirei no certo Vambora, vambora Vambora É, galera Devil Joe aqui Não é mole não, viu Não Errei o botão Pronto Esperar o Tigrex agora Embora E o nosso queridão E o nosso queridão Também vai embora Junto com o Tigrex É difícil Pra onde que ele vai É muito difícil Galera Sinceramente É complicado demais Complicado demais Agora eu vou ter que expulsar De novo De novo aqui O Tigrex É muito difícil É muito difícil Galera Bem difícil Bem difícil É bem difícil Tem que ser na calma E eu tô errando E eu tô errando aqui Os botões Já tô errando Tudo Então tá bem complicado Bem complicado Bem complicado Tá bem complicado Eu acho que eu tô errando Eu tô quase voltando pra base Pra recuperar meus negocinho Vamos lá Vamos ver se vai Vai Tigrex Vai embora Vai Me deixa em paz Agora Me deixa em paz Tigrex Vai Devildo Vai bichinho Vai É galera É difícil Fazer os vídeos Aqui Pelos fatos Dos bichos Atrapalharem muito Parece que agora Eu consigo Eu acho que agora Eu tô em paz Estou na paz Estou na paz agora Tigrex Voltou Tigrex Ô meu queridinho Pra onde tu vai Cara Ai carambolas Difícil Assim fica difícil Aí complica Muito Galera Meu vigor Como é que tá baixo Eu vou ter que tomar Aqui alguma coisa Vou fazer o seguinte Vou voltar aqui Pra base Tá aqui mesmo Voltar pra base Sentar lá Na Cabaninha Porque Tá difícil Tá difícil Com esses bichos Aqui atrapalhando Vamos lá Vamos lá Entra aí meu queridinho Entra aí Se recupera aí Porque é bem chato Galera Como seria bom Se tivesse uma bomba De banimento Aqui Seria a melhor coisa Do mundo Se eu conseguisse usar Bomba de banimento Pra banir esses bichos Que atrapalham Como seria bom Poxa vida Seria Dez Mas não tem isso Seria dez Bomba de banimento Aqui Mas infelizmente Não dá pra usar Só nas terras guia Então Vambora Agora Acho que agora A gente consegue Agora a gente Tá em paz Né Agora eu consigo Agora eu consigo Bom Deixa eu tomar Aqui o negócio Minha bebida quente Já tá ruim Ai 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 Eu não bebi Bebida quente Nossa Galera Eu vou ter que esperar Agora ele bater em mim Pra eu tomar Bebida quente Não vou fazer mais vídeo Encarando nenhum monstro Aqui galera Nesse lugar É muito ruim Muito ruim Tem que tomar Sem bebida quente Atrapalha demais É o vídeo Não vou fazer Ó Devil Joe De novo Na área Atrapalhando Aqui ó Olha que chato Devil Joe Aqui de novo Então eu não vou mais Fazer vídeo Aqui Toda vez que tiver um Devil Joe Eu vou sair Eu vou botar Outro Outro Outra coisa Porque não dá Devil Joe Não deixa eu fechar Live Deixa eu fechar O vídeo E ele justamente Esse bicho vai justamente Pra onde tá o outro Devil Joe Aí eu não sei O que que faz Eu vou atacar De novo Nele aqui Pra ver se eu expulso Ele pra outro lugar Porque senão Não dá não Vou ficar preso Aqui E agora Eu vou expulsar Aqui ó Eu vou expulsar Ele Eu não vou expulsar Devil Joe Não Expulsar Os nogres Galera Porque senão Eu não vou conseguir Terminar o vídeo Toda vez Tem um Devil Joe Atrapalhando Vai bicho Eu quero que você Vá embora Mas Devil Joe Vem Ele vem atrás Tá difícil Galera Eu tô errando Os tiongossos Tem muito bicho chato Eu não sei Como é que eu vou fazer Pra fechar isso aqui Eu vou tentar Vambora Porque tá difícil Toda vez Tem um bicho Pra atrapalhar Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fechar agora Eu acho que agora Agora vai Acho que agora vai Agora eu consigo Agora eu tô na paz Ah, eu queria uma pedrinha Pra atacar ali em cima Mas não tem Eu acho Agora eu tô em paz Ah, galera Pronto Agora a gente consegue Fechar Difícil Esse Devil Joe Tigrex Agora eu vou fazer O seguinte Galera Toda vez que eu for Enfrentar um monstro E eu ver Que o Devil Joe Tá na área Eu vou sair E vou botar outro Porque não dá pra fazer Vídeo com o Devil Joe Ali Ele atrapalha muito Sempre tá atrapalhando Tá difícil demais Sempre Sempre tá atrapalhando Pronto Aê galerinha Bom, tá aí Uma boa build Bom ataque Boa defesa Bom bloqueio Infelizmente Devil Joe Tigrex Não ajudam Não ajudaram Atrapalharam demais Mas Tá aí É isso aí Valeu Galerinha Até a próxima build E fui